Quando a gente pensa em faturamento, tudo vai depender primordialmente da nossa mentalidade. Então, quando eu comecei a live, eu falei, vou colocar o tema aqui e vou fixar, que é como se programar para faturar 10 mil. E aí já teve gente que falou, mas eu queria aprender 20 ou 30. E tudo vai depender, primeiramente, da cabeça que vocês têm para aceitar o faturamento que vocês querem ter. Por quê? Porque quando você sai, por exemplo, de uma CLT, você estava trabalhando para outras pessoas, ganhando um salário mínimo e você decide empreender, às vezes eu falo para você, nossa, você vai ganhar 10 mil por mês. Vamos aqui fazer uma live e eu vou te ensinar a você ganhar 10 mil por mês. Para alguns, você vai falar, nossa, é pouco, para mim é pouco. Outros vão falar, nossa, Jesus, 10 mil é dinheiro para caramba. Não, não tem como eu faturar isso. E por quê? Porque tem gente que, às vezes, a mentalidade dela vai travar. A própria cabeça da pessoa vai falar, cara, não tem como. 10 mil é muito dinheiro. 10 mil é dinheiro demais. Desiste. O dinheiro, o cérebro e uma caixinha de fósforo é basicamente a mesma coisa. Uma analogia. Por quê? Porque se eu falo para vocês, às vezes, vou te ensinar a faturar 10 mil, só que na sua cabeça, como, por exemplo, comparando uma caixinha de fósforo, às vezes 10 mil não cabe dentro da caixinha de fósforo. E você vai tentar colocar um monte de dinheiro ali dentro, só que a sua cabeça, a sua caixinha de fósforo, ela não aceita. Ela tem um limite. Ó, não, minha mente, ela só aceita que eu ganho 5 mil. Então, se você falar para mim que eu vou faturar 10 mil, nossa, é muito dinheiro. Se eu falasse, se eu colocasse aqui, como programar para faturar 60 mil? Você ia falar, ah, essa menina está viajando, essa menina está viajando. Não tem como faturar 60 mil com sorveteria. Mas por quê? Para algumas pessoas não tem como. Porque a caixinha de fósforo, a mente, já colocou na cabeça que não tem como.